Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espinola Bolos Gente, hoje eu trouxe pra vocês mais uma decoração super fácil, rápido e super linda de fazer, tá? Então eu tenho um bolo aí de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, recheio de ninho com frutas vermelhas Começo como sempre fazendo ali, colocando meu chantilly, meu chantilinho e vamos começar o alisamento Pessoal, vocês devem estar observando que o local ali de gravação tá diferente do de costume, né? É porque agora, pessoal, eu tô com uma novidade, eu tô com um projeto novo, com mais duas confeiteiras A gente se uniu, né? E montamos um ateliê de produção de bolos e doces Então a gente tem bolo e doces a semana toda pra vender Então por isso que vocês estão vendo ali um lugarzinho diferente, né? Eu não tô mais na minha casa fazendo bolo, antes eu só fazia bolo mesmo, bolo decorado, recheado, né? Agora não, agora a gente faz doce a semana toda, bolo no pote, de tudo A gente tá fazendo vários tipos de sobremesas e tá dando super certo, graças a Deus, tá, pessoal? Então assim, por isso que tá diferentinho, logo logo eu faço um vídeo mostrando pra vocês o nosso ateliê Que lindinho que ele tá ficando Então ali, gente, ó, eu tô fazendo ali o meu alisamento E agora a gente vai fazer uma textura no bolo, tá? Eu tô retirando ali o excesso das minhas quinas E agora a gente vai fazer uma textura com pincel de silicone Como eu sempre mostro aqui pra vocês, fica muito bonito esse tipo de textura no bolo E muito fácil de fazer, rápido, né? Economiza bastante tempo e deixa o seu trabalho muito bonito Na parte de cima também, só apoio no bolo e giro a bailarina E também faz esse caracol bonito aí com essa textura Gente, agora eu vou usar dois tons de verde, tá? Esse verde é o verde bandeira E eu coloquei uma gotinha do marrom Só que eu fiz um mais forte e um mais fraco Até parece assim no vídeo cinza o mais fraco Mas é um verdinho, tá? Bem clarinho E aí pra fechar a cor eu coloquei uma gotinha de marrom Mas é o verde bandeira com gotinha de marrom Um eu fiz mais forte e um eu fiz mais fraco E eu vou colocando ali, né, como vocês estão vendo com a manga de confeitar Dois de uma cor, dois de outra Depois eu venho com uma... Uma... Oh, meu Deus, fugiu o nome Uma espátula E vou, ó Ou você pode fazer isso com uma colher também, tá? E aí é só você ir pra cima, tá vendo? Você apoia embaixo e sobe com a espátula E aí deixa esse movimento Deixa esse tipo de decoração bem bonito E esse acabamento bem bonito no seu bolo E ali, ó Eu vou finalizar a parte de baixo, tá? Com a minha espátula E ali, olha que lindo que vai ficando Agora, pessoal, eu vou pegar ali nessa minha vasilhinha Tem solução alcoólica com pó para decoração prateado, tá? E aí eu coloquei bastante o pozinho prata pra ficar bem bonito Porque se você coloca pouquinho, fica meio aguadinho, não fica legal Então ali, ó, eu coloquei E ali eu tô com esse pincelzinho eu tô jogando no meu bolo Gente, ó, o meu Instagram é amandaspinolabolas E tem um Instagram novo Que é desse nosso projeto, da nossa confeitaria Que chama Casinha Confeitaria Olha que nome mais fofo Casinha Confeitaria Artesanal Mas ali é Casinha Confeitaria, o nosso Instagram Então vale a pena você seguir a gente lá também Que lá tem umas coisas bem lindas Tem doces Pra vocês verem o que nós estamos produzindo No nosso ateliê doce, tá bom? E ali então, gente Eu vou finalizando Fazendo esse trabalho com um pincel Você pode fazer com dourado também Que fica bonito Mas eu achei que o prateado ficou mais bonito nesses tons Depois eu só limpei meu prato E olha que lindo que ficou a decoração do nosso bolo Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!